Música Boa noite a todos, está começando mais um show do martelão, e no programa de hoje eu irei chamar uns 5 participantes Será que eles vão errar ou acertar? Vem para cá gordão Ué Diga o seu nome Eu sou o Wario, e vim para ganhar um milhão Mas que gordão confiante ele hein Vamos começar Qual é o nome do oriço azul mais rápido dos jogos? Resposta número 1, ligeirinho Resposta número 2, Sonic Resposta número 3, Pepe Legal Ou resposta número 4, Gaguinho Uau, mas essa é muito fácil, dá uma mais difícil Mas para isso você tem que responder a pergunta primeiro Ah ok, a resposta é a 2, Sonic A resposta certa Certa resposta Uau É isso aí Qual o nome brasileiro de Power Up nos jogos de Super Mario? Resposta número 1, Potenciador Resposta número 2, Super Poder Resposta número 3, Poderzinho Ou resposta número 4, Poder Acima A resposta está certa ou não está? Que pena, você errou Ué, isso não é justo E agora, como é que eu vou pagar uma jota? Vai para lá, vai para lá Agora vem o segundo participante Ué, é filho primeiro participante? Que isso, seu martelão Eu não sou o filho do Sr. Mario Ah, é que você é gordinho Então eu pensei que fosse filho dele Mas, ai Olha ele, olha ele Papai, você está vendo isso, papai? Vamos começar o Skispring Tem um herói que aparece quando as pessoas dizem E agora, quem poderá me defender? Resposta número 1, Batman Resposta número 2, Zorro Resposta número 3, Chapolin Ou resposta número 4, Homem-Aranha Resposta número 3 Você está certo disso? Mas é claro que sim Certa resposta O que a Cinderela deixou cair nas escadas? Resposta número 1, Sapato de Cristal Resposta número 2, Chinelo Resposta número 3, Tamanco Ou resposta número 4, Galocha Eu acredito que seja a resposta número 1 Certa resposta Qual o nome do criador de... O que você está comendo? Ah, meu sanduíche de stigre bruxo Hum, que delícia Só porque são coisas fomeadas Qual o nome do criador de Super Mario? Resposta número 1, Cagaram minha moto Resposta número 2, Quebraram minha moto Ficharam minha moto Ou resposta número 4, Xingaram minha moto Quer um tempo para pensar? Ai, quero sim Tempo 10 segundos Ai, Chaves, o tempo, Chaves Tempo esgotado A sua resposta é... É número 1 Que pena, não foi dessa vez Mas, ae... Segue a produção que eles vão te levar para a cantina Para descontar a tristeza na comida Vai lá, gordo Vem o próximo participante Ah, mas que estúdio grande sou Qual o seu nome, pequeno caipira? Eu sou Chico Beto Eu quero ganhar um milhão Para comprar um chope só, meu Que ideia estranha Vamos começar com as perguntas Qual o nome da ato criminosa que fugiu do celeiro de segurança máxima? Resposta número 1, Peru Cambaiota Resposta número 2, Pavão sedutor Resposta número 3, Papaléguas Tropeçador Ou resposta número 4, Galinha Voadora A Galinha Voadora Você está certo disso? Mas é claro, senhor Certa a resposta O que é o bairro de onde dos Estados Unidos? É Brooklyn, Martelão Brooklyn Ah, não gosto de fazer os nomes, é muito... Tá bom, deixe que eu falo Brooklyn é o bairro de onde dos Estados Unidos? Resposta número 1, Nova York Resposta número 2, Zero Guarujá Resposta número 3, Copacabana Ou resposta número 4, Acapulso Guarujá? Você está certo disso? Eu estou na dúvida de Guarujá e Nova York Mas vou ficar no Guarujá Então é para lá que você vai Pois a resposta está errada Puxa vida Agora eu vou chamar Vai ser o Gokimoto Gótico Bah, aí É Kiraká, né, meu nome? Ha, 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 ha Come Moto Gótico Ha, ha Cachorro Dente Resposta número 3, Pizza Ou resposta número 4, Lame Ah, essa é muito fácil Essa é a resposta que o Kida sempre come Ai, cala a boca, baboca, Wigel É Lame Certa resposta Qual o nome da flor da cerejeira no Japão? Resposta número 1, Sakura Resposta número 2, Fuji Resposta número 3, Kiko Ou resposta número 4, Nemofilas Ah, Sakura Certa resposta Mas é claro, a resposta é o nome da namoradinha dele Calma, calma, vê se eu gosto do ca... Vem cá lá então, se você é caralho Ah, também está mochando Agora você vai vir Vem cá Vem cá, oh Playboy O barraco está ficando feio Nós vamos para os comerciais Eu vou quebrar suas costelas Você é mal ouçado de mim Aguarde, por favor Voltamos E estamos com esse furro verde Que é o nosso último participante Diga seu nome, meu rapaz É Yuki Yuki Que absurdo Não, é Yuki É, tá bom Você sabe pra ganhar um milhão de reais Mas é claro Então vamos começar com a primeira pergunta Quem abriu o Mário Vermelho? Resposta número 1, Peter Griffin Resposta número 2, Super Mario Resposta número 3, Malmé Ou resposta número 4, Moisés Não consegue, né? É que eu não li a Bíblia, então Eu não sei direito em qual escolher Vamos te dar um tempo de 5 segundos Para você pensar bem na resposta Tempo esgotado A sua resposta é Eu escolho a resposta 3 Você está certo disso, idiota? Estou sim A resposta está É, nada É, que pena Você errou Mas não fique triste A produção vai te dar um prêmio de consolação E por hoje é só E semana que vem Voltamos com mais um show do Martelão Mahaya Eu só posso dizer uma coisa Não seja burro Como pode errar na pergunta mais fácil? Até o Alex que segue o genismo Saberia responder essa pergunta Se eu estivesse no lugar do Yuque Eu responderia Peter Green E eu em Super Mario Por causa do episódio Em que ele abre o Mar Vermelho de Spaghetti Como é que é? Oh céus Estou cercado por burros Tá, mas qual foi o prêmio de consolação Que a produção te deu, hein? Yuque Foi uma bíblia Mas eles deixaram uma página marcada Onde Moisés abre o Mar Vermelho Como é que é? Ah não, mano Não é possível, cara Não é possível Eu amo os programas do Martelão, cara Eu amo os programas do Mar Vermelho Eu amo os programas do Mar Vermelho